Você não precisa se matar de trabalhar, deixar de ficar com a sua família para conseguir bater as suas metas de vendas. O que você precisa é usar a abordagem certa com o cliente que você está tentando fechar negócio. Hoje eu quero te falar dicas de como você aborda o seu cliente da maneira correta para poder fechar a venda. Antes de mais nada, já deixa a sua curtida porque eu sei que no final você esquece. Então, aperta no sininho, ativa a notificação, vídeo novo toda semana para te ajudar a vender mais, para te ajudar a bater metas. E essa ação, quando você deixa a sua curtida e quando você se inscreve, você fala para o YouTube que esse conteúdo é bom e que esse conteúdo está te ajudando. Consequentemente, ele ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Então, presta atenção no que eu vou falar hoje e eu vou te mostrar exatamente como é que você aborda melhor o seu cliente para ter mais resultado. Importante, fica até o final porque a última dica é a melhor de todas. Primeiro ponto de atenção, tenha atenção para a tua concorrência. Eu gosto muito de analisar o que o mercado está fazendo. Você tem que achar qual é o padrão, como é que os caras estão abordando o cliente, como é que eles estão sondando necessidade. Tem algo de positivo que eles estão fazendo agora ou está 100% negativa a maneira como o teu mercado se comporta no momento de abordar um cliente para fechar uma venda. Você quer ver uma coisa? Caio, se você pudesse ir para qualquer lugar agora, para onde é que você iria? Meu, você não precisa ser cara de pau que nem o Caio, mas você pensar, por exemplo, num restaurante. Eu não sei como foi a tua experiência na última vez que você foi num restaurante, no exemplo que o Caio deu. Eu fui fazer um one-on-one com o Soria, que é meu sócio, responsável pelo time de marketing. A gente sentou dentro do restaurante, a gente ficou uma hora fazendo one-on-one e o garçom não veio perguntar se eu queria uma água ou se eu queria qualquer coisa. Ele simplesmente ignorou. Agora, vamos pensar num outro exemplo completamente diferente. Pensa aí, por que você acha que o Outback cresce tanto? O Outback é uma das poucas empresas que cresceu durante quatro anos consecutivos mais de dois dígitos de ampliação de faturamento. Pensa, alguma vez você foi no Outback e não teve uma experiência incrível? Tanto do momento que te recebem na porta, a pessoa que te atende. Você percebe que ela é muito mais próxima e que não parece um garçom convencional, e sim uma pessoa que está ali preocupada efetivamente em criar uma experiência? Como é que você leva isso para o seu negócio? Como é que você muda a tua abordagem? Como é que você quebra padrão para quando um cliente que está falando contigo e com alguém do teu mercado percebe que você é um outro negócio? Quando a gente fala de ir para o Outback, a maioria das vezes a gente não fala eu vou a um restaurante. Eu falo eu vou ao Outback. Segunda dica, agora que você já sabe o que fazer, é o momento de treinar. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, como é que está a tua rotina de treinamento? Quanto tempo por semana você está dedicando sua e do seu time, ou também se você trabalha sozinho, para estudar e se aprimorar? Comenta aqui embaixo qual é o tempo que você está gastando hoje se aprimorando. O que é fundamental você entender? Você já sabe exatamente o que você precisa fazer. Você já sabe como é que você melhora a tua abordagem. Agora, uma coisa é eu saber o que eu vou fazer e a outra coisa é eu executar com mais treia. Eu vou te falar, o time da Growth performa numa velocidade diferente porque a gente gasta uma quantidade muito grande de tempo. Na verdade, não gasta, a gente investe treinando. E basicamente a gente faz três tipos de treinamento. Treinamento conceitual, onde eu estou estudando uma abordagem, um conceito, uma técnica. Como, por exemplo, o Spin Selling. Se você não tem ideia do que é o Spin Selling, cara, tem um cardzinho aqui, clica lá. Tem um vídeo completo sobre o Spin. Ou, por exemplo, usando o LinkedIn melhor. Então a gente faz treinamento. Também temos vídeo completo aqui de como você prepara melhor o teu perfil. Dei dois exemplos de conceitos técnicos que você estuda para aplicar. Agora, só conhecer a teoria não adianta, porque você vai ter uma dificuldade de aplicar isso na prática. Segundo ponto é a simulação. A gente chama isso de roleplay. Um vendedor finge seu cliente, outro vendedor é o vendedor e os dois vão fazer uma simulação usando essa técnica que eles já estudaram. E, por último, revisão de processo. Tudo precisa ser gravado e escutado. Analisa, traz uma ligação do time, pede para todo mundo dar feedback. Está usando aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente definiu como método ou não e o que pode ser melhorado. Se você fizer essas três coisinhas, é o casa grande que você quiser. Vai se tornar muito mais fácil abordar e fechar uma venda com cliente. Muito importante. Você tem um amigo que está tentando melhorar a venda, fechar mais, está se matando de trabalhar e não está conseguindo ter resultado? Pega, clica aqui embaixo. Tem um botãozinho escrito compartilhar. Clica nele, joga no Google do WhatsApp, joga no Slack, compartilha com as pessoas que precisam vender mais e que vão tirar proveito desse vídeo. Segunda coisa, se você for alguma dúvida, deixe seu comentário, faz a tua pergunta. Quem sabe eu não uso a tua pergunta no meu próximo vídeo, respondendo ela. E aqui vão surgir dois vídeos que são complementares a esse conteúdo.